Olá, os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens brasileiros de 15 a 29 anos, em especial negros do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas. Para enfrentar o problema, o governo federal lançou o plano Juventude Viva. No NBR Entrevista, vamos conversar com Severine Macedo, secretária nacional de Juventude. Olá, secretária, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Que agradeço, é um prazer poder estar discutindo um tema tão relevante para a sociedade e com vocês. A cara da violência contra o jovem é bem definida, né? O negro, o pobre, morador da periferia. Por que o jovem negro é a maior vítima da violência no país? Bom, a gente acredita que a violência é multicausal, né? A gente não pode atribuir a um único fator. Mas, claramente, tem um recorte de gênero, tem um recorte racial, tem um recorte territorial e de classe social. As maiores vítimas de homicídios são negros, homens, moradores das periferias urbanas, que não concluíram nem ensino fundamental, né? Pobres, ou seja, há uma estrutura no Estado brasileiro de uma ausência histórica de construir visibilidade e políticas públicas para esses territórios, para esses setores. Isso começa a mudar com a lei de cotas, com o ProUni, com o conjunto de políticas de inclusão social, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Juventude. Mas a gente não pode atribuir, efetivamente, a resolver de uma hora para outra esse conjunto de lacunas. Obviamente que a violência, ela também é promovida entre os jovens, ela também é fruto de uma atuação do Estado. Nós temos forças de segurança pública que não são preparadas, muitas vezes, para atuar com esses jovens, que estereotipam esses jovens. Os jovens negros também são as maiores vítimas de violência policial, da letalidade policial. Então, tem um conjunto de fatores que expõem por causa do território e desses fatores. Acredita que o racismo é um dos principais problemas que expõe mais esses jovens, seja por uma ausência de políticas, que ainda existe, seja por uma exposição de uma sociedade que reproduz de forma violenta o racismo que atua cotidianamente na nossa vida e as próprias instituições, como no caso o Braço Armado e o Estado, que são as forças de segurança, que precisa reverter isso. Mas não dá para agregar só o tráfico, só a violência entre os jovens, só o álcool. A gente acredita que questões subjetivas como essa e de valores também precisam ser consideradas para enfrentar o problema da violência. Diante desse cenário, onde é que se encaixa o Plano Juventude Viva? O Plano Juventude Viva foi elaborado com uma ampla participação da cidade civil e ele é um plano de prevenção à violência, de redução da vulnerabilidade dos jovens, especialmente desses territórios mais expostos à violência. De que forma? Ele é um plano que articula quatro eixos estratégicos. Ele articula ações objetivas, que são ampliação de direitos e oportunidades, equipamentos públicos, nos bairros que os diagnósticos mapa da violência apontam, nos 142 municípios brasileiros, que agregam 70% dos homicídios, ou seja, nós estamos ampliando mais educação, o pró-jovem, as academias de saúde, os céus das artes, os pontos de cultura, é ampliar oportunidades e direitos desde a educação até o lazer e a cultura para esses jovens. Por outro lado, a gente precisa aperfeiçoar o Estado brasileiro. O sistema único de saúde, o sistema de segurança pública, o sistema de essência social, por exemplo, a educação, enfrentar o racismo nessas instituições, enfrentar o preconceito geracional. Então, tem todo um eixo que é a desconstrução da cultura de violência com campanhas públicas, fortalecimento da sociedade civil, fortalecimento da rede juventude viva, que são só os atores da sociedade civil, mas também da aperfeiçoamento institucional. Nesse aperfeiçoamento institucional, envolve combater o racismo nas instituições e envolve a adequação de legislação. Ou seja, a gente tem, por exemplo, os autos de resistência, que é fruto da ditadura militar que continua valendo no Brasil. Que em caso de algum tipo de violência, crime cometido por um policial, ele diz que foi autos de resistência, um mau policial, foi autos de resistência e esse crime não é investigado. A gente está propondo mudar essa legislação com o PL 4471, que faz parte desse aperfeiçoamento institucional. Ou seja, o mínimo que a gente quer é que essa cena do crime seja mantida, investigada, e se esse policial cometer uma infração, ele seja punido como qualquer pessoa na sociedade. Envolve uma pactuação com o sistema de justiça, por exemplo. Então, o plano concretamente, ele articula a política pública e esses outros eixos que eu te falei, inclusive todos os poderes, porque a gente acredita que enfrentar esse problema é uma tarefa de todos nós, inclusive da sociedade. Bom, você falou em pactuação. Qual é o papel do governo federal, de estados e municípios dentro do plano? É de corresponsabilização, né? A construção do plano Juventude Viva, ele foi feito pelo governo federal em diálogo com a sociedade civil, com consultas públicas, reuniões específicas, para elaborar o plano. Não foi o que vocês acham da ideia. Tanto é que a sociedade civil, especialmente o movimento negro, movimento juvenil, já vinha há anos denunciando esse problema. Então, o primeiro elemento é, reconhecemos que tem grave problema na sociedade, dito, inclusive, pela Presidenta Dilma, como o maior problema a ser enfrentado em relação à juventude brasileira. Foi fruto de conferências, de resoluções de conferência. Então, cabe ao governo federal articular o conjunto de programas e ações que a gente tem a oferecer. São mais de 35 programas e ações que são disponibilizadas no plano Juventude Viva, de 11 ministérios, que compõem a coordenação do plano, mas ela só vai funcionar nos municípios quando os governadores, os prefeitos e todas as suas equipes, não é só assinarem a pactuação como a gente faz no ato, mas é envolver as várias frentes de ação, as várias secretarias, os vários órgãos na execução. Para o governo federal não oferece, está aqui o Estação Juventude, tem que preparar o projeto, tem que apresentar o projeto, tem que mobilizar a sociedade civil. Então, se não houvesse redirecionamento da atuação local, para construir um plano de prevenção à violência, que é o plano Juventude Viva, a gente terá dificuldades. E a gente acredita que é fundamental, além dessa pactuação dos entes federados, ampliar a participação do Estado Civil também no território. Por isso a gente propõe, e dentro da pactuação formal com estados e municípios, eles se comprometem, assim como o governo federal faz, a criar um comitê gestor, com todas as secretarias envolvidas e com a sociedade civil. A sociedade civil tem que participar não só opinando no plano, mas da gestão, onde estão os problemas, acompanhando o monitoramento no território, está chegando no bairro a política, não está, estamos envolvendo a sociedade, não estamos, estamos fazendo formação com os agentes de saúde, com os professores, com o sistema de assistência social, não estamos, ou seja, é não jogar para a sociedade civil essa responsabilidade, é tê-la ajudando nesse monitoramento, na avaliação permanente, mas dando um passo além. Os estados e municípios também precisam colocar esse chip desta ação, colocado de fato dentro da agenda institucional permanente de enfrentamento à violência, e o Juventude Viva é mais um passo, é um passo central para isso, no nosso entendimento. E onde o plano já chegou? O plano chegou dos 142 municípios, né, identificados pelo mapa da violência, em quatro estados, né, sendo Alagoas, Paraíba, Distrito Federal e em torno, e Bahia, chegou na capital, São Paulo e Osasco, né, em torno de 40 municípios desses estados, até agora, de maneira da adesão formal do governo federal com esses estados. E quais são os próximos passos, enfim, a meta é que mais municípios, mais estados façam parte aí do plano? Como o plano é implementado de maneira gradativa, porque envolve essa pactuação com esse conjunto de atores, nossa meta em 2014 é chegar no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e no Pará, e também temos uma modalidade que é a adesão voluntária, ou seja, os estados e municípios, onde nós não vamos conseguir chegar formalmente, podem aderir ao plano, à estratégia do plano, desenvolver as ações do plano e potencializar com recursos próprios, mas também utilizando toda a tecnologia que o plano propõe, desenvolve, as campanhas e tudo mais, também de maneira voluntária. Nós tivemos 150 pedidos já de adesão voluntária, desses 50 municípios já fizeram adesão e já estão construindo a juventude viva no território, então a gente está chegando a perto de 100 municípios implementando o plano, juntando essas duas modalidades. E já dá para fazer um balanço? Existem experiências aí bem-sucedidas que podem ser aplicadas em outros lugares, em outras regiões? Nós tivemos recentemente uma avaliação do FOMP, que é o Fórum de Monitoramento Participativo, que reúne a sociedade civil, em um outro encontro só com os gestores, das prefeituras e dos estados que executam. A avaliação positiva, conjunta, pactuada, inclusive pela sociedade civil e pelos gestores, é de que o principal avanço até agora do plano, além da implementação das políticas nesses territórios, mudança de legislação, a pactuação que a gente já fez com o sistema de justiça, por exemplo, fruto da ação do plano foi a assinatura de um protocolo de intenções para redução das barreiras de acesso à justiça para os jovens negros. Outro resultado concreto foi a construção do PL 4471 para mudança nos altos de resistência. Um outro resultado concreto, esse pactuado é reconhecido também por todos, é que o plano contribuiu para que a discussão sobre o racismo, a criminalização da juventude e entender o fenômeno da violência entre para dentro da agenda dessas prefeituras e desses estados. O tema vem ganhando força na sociedade, resultado disso muito concreto. Vou te dar um exemplo. São Paulo já realizou etapas de formação da Guarda Civil Metropolitana. a discutir, olha, qual é a abordagem que você faz com os jovens, que tipo de atuação vem se construindo, como é que a gente enfrenta o racismo nas corporações. O pró-jovem urbano tem uma mudança importante no programa, por exemplo, que é resultado do plano, que é ampliar o recurso per capita para os municípios que estão implantando, um conjunto de editais federais que já estão pontuando mais a atuação nesses municípios. A gente tem uma rede com mais de 2 mil organizações e jovens envolvidos atuando permanentemente no território. Um conjunto de denúncias que vem tomando corpo na sociedade a partir dessa conscientização. A campanha Juventude Viva, que vem contribuindo também para esse debate na sociedade. Então, são resultados bem concretos que apontam que é necessário o envolvimento de todos os atores, inclusive daqueles que não estão organizados. A gente acha que a sociedade como um todo precisa se mobilizar. Não chama atenção. Nós temos em torno de 27 mil jovens assassinados por ano no Brasil. É como se caíssem dois aviões por semana, lotado de jovens, 70% negros. Mas a sociedade não se comove com isso. Então, o que a gente quer é que não tenha uma marcha só pela paz quando morre um jovem de uma zona valorizada da cidade. É que não seja mais visto como natural os homicídios desses jovens da periferia, desses jovens negros. E que a sociedade também discuta entre si, sabe? Que as escolas debatam. Então, faz parte dessa estratégia e isso cresce. E isso a gente queria destacar, né? O reconhecimento que isso é um problema de todos nós. Cabe ao Estado enfrentar, cabe ao Estado propor políticas concretas, mas a gente não vai superar só com política pública. Precisa ter mudança de valores, né? Precisa combater o racismo. Você não teria o apoio aos justiceiros, por exemplo, né? Não dá para resolver com as próprias mãos. Imagina que alguém é um bandido hipotencial e a própria sociedade vai punir. Ou a polícia vai abordar de maneira diferente, jovens brancos e jovens negros. É isso que a gente quer desconstruir também, né? Existe alguma unidade da federação que mereça uma atenção especial? O Distrito Federal, por exemplo. O Distrito Federal é uma das regiões que tem crescido bastante os indicadores. O Nordeste em especial tem crescido e o Norte, os indicadores de violência. No Sudeste tem tido uma diminuição, por mais que pequena, tem tido uma diminuição. Mas tem locais, por exemplo, como Alagoas, como algumas cidades aqui do Distrito Federal e do entorno, que nós temos 100% dos homicídios nesses municípios de jovens negros. E não é só porque tem uma população maior de negros. Então, ou seja, tem alguns dados que esses diagnósticos, mapa da violência, você vem apontando para a gente, que é necessário, inclusive, aprofundar os estudos a nível local, né? Para identificar isso. Eu não destacaria um específico. Acho que é um problema de todos, né? Obviamente que tem uma escalada maior e é por isso que a gente foca o plano, né? A política de juventude é para todos. A gente quer enfrentar a violência contra todos, mas não tem como nós não focarmos na juventude negra, que vem sendo a maior vítima, né? Então, o destaque seria esse. Tem que olhar a diversidade desses jovens e, assim como na questão do trabalho, da precarização no mercado de trabalho, por exemplo, que está mais agregado às mulheres jovens e negras, no caso da violência, também tem um recorte racial. Então, acho que o que chama a atenção da gente, que precisa ficar muito evidente, não é um Estado ou outro, mas é a condição desses jovens, especialmente de um Brasil que durante muito tempo foi... se imaginou que a questão do racismo não existia, ou que a gente vivia num país tranquilo, de uma igualdade racial subjetiva, não é verdade. É necessário que venha à tona, é por isso que discutir os dados é fundamental e é por isso que desnaturalizar esses dados também. Não são só estatísticas, são pessoas. São jovens que estão perdendo suas vidas, são mães que estão deixando de conviver com seus filhos. Nós realizamos recentemente uma pesquisa nacional que aponta 3.300 jovens entrevistados. Metade deles já perderam alguém muito próximo vítima de violência, seja no trânsito, seja homicídio. Ou seja, é uma geração que a gente queria que fosse marcado pela educação, marcado pelas condições melhores de vida, porque o Brasil tem crescido, tem melhorado suas condições. E não está chegando até eles, né? Está chegando, mas ainda é insuficiente. Então, esse é o esforço conjunto de todos. É por isso que eu chamo muita atenção. Não é uma tarefa de só uma instituição ou só um grupo de pessoas. Rapidamente, para a gente encerrar, qual é o passo a passo, né? Para que os municípios façam adesão aí ao plano? Bom, a gente pode convidar todos que possam conhecer o site, o hot site do Juventude Viva, né? Para que possa baixar as informações. Tem toda a apresentação do plano. Juventude Viva disponibiliza o modelo de adesão voluntária. Na verdade, o que a gente quer é que o município discuta, faça um diagnóstico, encaminhe para a gente os documentos, as fotos e a gente consegue fazer permanentemente esse diálogo, inclusive informando os editais que estão abertos, disponibilizando os dados da campanha. Está tudo na internet, no site da secretaria, assim como no participatório, que é o nosso observatório participativo, tem uma comunidade específica da rede Juventude Viva, onde os próprios jovens, os próprios movimentos dialogam entre si e podem propor ações específicas que não dependam dos próprios governos. Está certo, secretária. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada, eu que agradeço. Outras informações na página da Secretaria Nacional de Juventude. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto